Terminou agora há pouco a agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff no Rio de Janeiro. O último compromisso foi em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. O repórter Adilson Mastelari está lá e tem as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Nós continuamos aqui em Madureira, onde a presidenta Dilma Rousseff agora há pouco encerrou o seu último compromisso aqui no Rio de Janeiro, onde ela passou todo o dia de hoje. Ela veio para participar da inauguração agora há pouco desta unidade. É uma empresa nova, uma central de atendimento, uma empresa do Grupo Telefônica, que criou 5 mil novos empregos para atender toda essa comunidade de Madureira, da zona norte do Rio de Janeiro. Ela fez um discurso muito breve e destacou o fato de 75% dos funcionários serem mulheres. E também pelo fato da empresa dar a oportunidade de primeiro emprego para aqueles que estão querendo a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. Outro fato interessante que a presidenta destacou com relação a essa nova unidade é a oportunidade para aqueles trabalhadores da terceira idade que ainda tem disposição, tem condições de trabalhar, mas muitas vezes encontram as portas fechadas no mercado de trabalho. E essa empresa vem oferecendo, vem abrindo essas portas. O evento aqui já terminou, a presidenta já foi para a base aérea do Rio de Janeiro e agora retorna para Brasília.